O jovem Isel Ford tinha apenas 25 anos e seria portador de problemas mentais. De acordo com a versão divulgada até agora pela polícia, dois agentes de patrulha pediram na segunda noite para Ford parar. Ele caminhava sozinho pela rua no sul de Los Angeles, na Califórnia. Por motivos não revelados, os jovens e os agentes discutiram. E segundo a polícia, Ford teria empurrado um dos agentes e teria tentado também roubar sua arma. Por causa disso, o outro policial acabou disparando o tiro que matou o rapaz. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. Segundo os familiares e conhecidos da vítima, Ford sofria de transtorno mental, algo que até agora não foi confirmado oficialmente. O incidente é investigado pela Divisão de Forças de Investigação do Departamento de Polícia, assim como o escritório do promotor do Distrito do Condado de Los Angeles. A morte de Isle Ford aconteceu na segunda-feira, só dois dias depois de um policial branco matar um adolescente negro desarmado no município de Ferguson, no estado do Missouri. As circunstâncias do primeiro crime ainda não foram completamente esclarecidas. O caso provocou inúmeros incidentes violentos e protestos por todo o país. Os crimes de intolerância racial têm aumentado nos últimos anos nos Estados Unidos, apesar dos esforços das autoridades. Apesar disso, os casos mais notórios acabam envolvendo autoridades brancas e pessoas negras.